Prémios Novos 2013 Categoria Cinema É a história de um tipo que vive num bairro social, em prisão domiciliar, com uma pulseira eletrónica e num dia de verão, de muito calor, há uns miúdos do mesmo bairro que vão bater-lhe à janela de casa e pedir-lhe vinte euros de uma dívida por causa de uma tatuagem. E daqui vai-se desenvolver toda a narrativa. Isso está bom, puto. Isso está bom. Mas tu estás a dizer com a minha cara aqui, espécie-me Andrinha. Oh puto, isso tem que acrescentar, caralho. Tem que pespar uns dias, puto. Se não é um nem para o outro, caralho. Usa as melhores tintas, vai ver... Vou cagar para as tuas tintas, meu. Vai ver as tatuagens do Barbosa, chaval. Oh puto, escolheste o desenho? Fiz a tatuagem de tudo disto. Agora estás a dar-te-lhe para queixo, chaval. O filme tem duas camadas. Mas eu acho que é sempre um princípio naquilo que eu faço. Há um homem que vive isolado no outro extremo, seja onde for, porque no fundo não é explicado onde é que é, mas no outro extremo da Europa, no outro extremo do mundo, se quiseres, no outro lado do oceano, e que recebe uma carta e que decide voltar à sua terra natal. Percebemos mais tarde na ação que ele vem para vingar a morte do irmão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Tchau, tchau.